Aí a Dani, como sempre lá no fundo da quadra, Neneca, passe pra Nanda, vem pra pancada, Elis, ela ataca no bloqueio o adversário, e o Rio do Sul garante a vitória no primeiro sete, ponto de Elis, Rio do Sul, 25-18, Rio do Sul, 1-7-0. Faz a inversão o Rogério pra garantir o 2-0, pra garantir o ponto do sete, aí o trabalho da Elis, Flavinha, levantamento vem de manchete, bola sem peso da Neneca, contra-ataque pra São Caetano, Flavinha, Paulo é quem faz o levantamento, e uma bola também, sem muito esforço da Camila, pra definir o sete em favor de Rio do Sul, 25-16 no segundo sete, Rio do Sul, 2-7-0. A um pontinho de confirmar a sua vaga nos playoffs, o time de Santa Catarina, saque da Elis, Dani, bola da Jordane, pra ela, no bloqueio, Paula bota no chão, e Rio do Sul vence por 25-21, faz 3-7-0 no jogo, 25-18, 25-16, 25-21, Rio do Sul, 3-7-0 em São Caetano, Rio do Sul, classificado pros playoffs.